Olá, você está em Exame.com, eu sou o Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. A Ágora Corretora se mostrou menos otimista com as ações da OGX. O preço-alvo para as ações sofreu uma forte queda de R$ 28 para R$ 21. Isso significa potencial de valorização de 37%. A recomendação de compra foi mantida. Em relatório enviado para os clientes, o analista Luiz Otávio Brode destaca que um dos principais motivos para redução no preço-alvo é o menor ritmo de crescimento da produção. De acordo com ele, a projeção é de uma produção entre 10 e 13 mil barris por dia durante os próximos meses. Isso desapontou o mercado, que esperava uma produção de 20 mil barris por dia. No mês, as ações da OGX registram queda de 10%. Já o JP Morgan reduziu o preço-alvo para as ações preferenciais da Gol, de R$ 19 para R$ 15,50 ao final do ano, um potencial de valorização de 23%. Embora esse potencial de retorno esteja em linha com uma recomendação de compra, o analista Fernando Avidala decidiu manter a recomendação de neutra para esses papéis. A revisão vem após a divulgação dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2011, no qual a companhia entregou um lucro líquido de R$ 54 milhões, queda de 59% sobre o resultado de 2010, afetado pelo aumento de custos e despesas e variação cambial. E o Credit Suisse comunicou hoje que alcançou a participação de 13,9% nas ações ordinárias da Contax Participações, empresa especializada em soluções de atendimento. O banco detém agora R$ 3,4 milhões de papéis. Segundo nota enviada à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, a participação não altera a composição do controle ou estrutura administrativa da empresa. As ações ordinárias da Contax registram alta de 7% neste ano. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em exame.com. A gente se vê amanhã!